Serenata Serenata à luz da vida, carne e fraquecida Meu coração montou um palco para receber a minha diva Amor em estreia, canta para mim sereia Espalha por mim essa mística, a fragrância de uma estrela Tu és mulher, mulher de palavra e meia Não és capaz de escravizar por uma algibeira cheia Não és como essas cadelas, qualquer homem prende na trela Não precisas mostrar o corpo, a tua alma é mais bela Pintura sem tutela, desejada por qualquer tela Tenho meu coração em branco à espera da tua chancela Ele crua-te rainha, agora chama-me para ser rei No meu peito ele bate veloz como Cassius Clay Não há lei, sentimento preso já o libertei Se tu és mulher, nenhum homem pode ser gay Exibes-te no interior para ti vestuar, é secundário Teu cérebro é insaciável porque o saber é prioritário Por ti sinto amor platónico nem Platão imaginou Diva, mulher que Deus amou É um coração que traz palavras para embarcar no flow É uma mente que fala e já sabe por onde eu vou Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce Descobri minha vida, mulher que Deus amou tu és É um coração que traz palavras para embarcar no flow É uma mente que fala e já sabe por onde eu vou Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce Descobri minha vida, mulher que Deus amou tu és Só falo de amor não falo teu rosto nem desses peitos que encantam Não é acerca do teu físico porque olhos não amam Falo de um coração que sente quando ama não mente Amor ninguém compreende é transcendente Durões dizem que não amam porque é sinal de fragilidade Mas eles são os mais frágeis porque não têm a outra metade Alimento-me deste sentimento nos sete dias da semana E todas as semanas vou aumentando quilogramas Mama, tu és irreal, intangível como um homograma O cúmulo da utopia de qualquer fêmea humana O que sinto é amor Desta vez não me engano Não preciso do meu pênis teso para dizer que te amo Não preciso de estar carente para querer o teu braço Eu não preciso de te penetrar para chegar ao clímax Só preciso de estar contigo, conversar contigo O amor é estranho Orgasmo mental espontâneo Só preciso de estar contigo O amor é estranho Lá vou eu, ejaculando, esfermatzoides no crânio É um coração que traz palavras para embarcar no flow É uma mente que fala e já sabe para onde eu vou Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce Descobri minha vida, mulher que Deus amou tu és É um coração que traz palavras para embarcar no flow É uma mente que fala e já sabe para onde eu vou Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce Descobri minha vida, mulher que Deus amou tu és Descobri minha vida, mulher que Deus amou tu és 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri